Tela, uma vez que foi carregado os arquivos, entrando na segunda tela. Enter, continuar, R, reparar, F3, se você quiser, sair. O Enter, você vai continuar o processo. O reparar, ele vai ter um processo como se você estivesse formatando o computador ao mesmo tempo. Exceto uma coisa, ele vai repor algum arquivo que faltou. Porque acontece de faltar alguns arquivos, devem não instalar total e você tem que fazer o processo de formatação outra vez. Então, como eu quero instalar, vou dar Enter, continuar. Bom, agora está examinando o disco. Instalação do Windows XP, né? Agora, entrou outra tela aí, como vocês estão vendo. Bom, aqui tem vários comentários te orientando o processo, como você deve proceder. Mas, para ganhar tempo, e como você já está aprendendo diretamente, aqui aparece F8, eu concordo. ESC, eu não concordo. Se você der ESC, você vai sair da instalação, tá? E PESDOWN, Avançar. Então, você, o nosso caso, é formatar a sua máquina. F8, concordo. Então, eu vou no meu teclado do F8. Está procurando pelas versões. O que aparece aqui, não importa a capacidade do seu HD. Sempre vai aparecer o disco rígido, ou início, que é o CE, que é o Windows Microsoft Windows XP profissional. Que é já onde vai ser instalado o programa. Aqui, vamos esquecer essa parte em cima, mas vamos ver aqui, ó. Para reparar a instalação do Windows XP, selecionada, pressione R. Para continuar a instalação, uma nova cópia do Windows XP, sem reparar, pressione ESC. Então, eu vou dar ESC, certo? Bom, aparece aqui, esse HD que eu tenho, ele é de 400 gigas. Ele aparece aqui, a partição E, L, M, N. Todos eles estão aqui. Como eu não quero nenhuma daquela, o que eu quero formatar é o C. Sempre o C que você tem que formatar. Porque se você formatar uma partição dessa aqui, você aceitar uma dessa, tudo que você tirou do C e passou para aquela partição, você vai perder tudo. Mas, aqui, no caso, eu não vou, olha, para você ter ideia, o que você vai fazer? Com a seta, você vem mudando a posição até chegar no C. Você vai formatar o C. No seu caso, é o C, é o disco rígido. Antes, você deve ter separado tudo que você separou, salvou o ICD, qualquer coisa. Mas, aqui, para você ter uma ideia, esse C, eu tenho o HD, que é o SATA. Meu Windows está instalado nele. Eu tenho o HD, IDE, que é esse que está aqui, ó. Então, eu deixei vazio o E. Então, eu vou colocar no E e vou formatar o E. Vou instalar o Windows XP no E, na partição E. Ele vai passar, vai sair dessa posição depois, e ele vai se tornar, trocar o lugar com esse que está aqui. Aí, quando eu ligar o computador, o E vai deixar de existir. Provavelmente, o sistema vai trocar o E pelo C. Ele vai fazer a troca. E eu vou formatar aqui no E, que eu já deixei pronto. Então, vamos lá. Entra, instalar, D, excluir. Agora, quer dizer, entra, instalar, D, excluir. A partição, F, sair. Eu não vou excluir. Eu vou simplesmente instalar. Aqui está escrito em cima o quê? Para configurar o Windows XP, no item selecionado, pressione Enter. É onde está. Para criar uma partição no espaço não particionado, pressione C. Para excluir a partição selecionada, pressione D. Não estou ensinando a vocês, excluir nada. Simplesmente fazer a instalação. Então, não clica em nenhuma dessas teclas, nem C e nem D. Tá? Vocês não vão mexer em nada disso. Faz de conta, como eu vou formatar o E, Se fosse vocês, vocês vão formatar o C. E eu vou formatar o E. Porque eu não quero formatar o C, porque já está instalado, não precisa. Mas vou instalar o Windows XP em outra partição. Então, eu vou dar Enter. Instalar. Agora aparece. Para continuar a instalação usando essa partição, pressione C. Para selecionar uma partição diferente, pressione S. Aí, uma diferente, se você quiser mudar, você dá S para voltar na mesma tela que estava antes. Tá? Para você ter opção de troca. E para continuar, onde está o cursor marcado aqui, você dá simplesmente um Enter. Depois, você continuar. E aqui vai aparecer. Formatar a partição utilizando o sistema de arquivo NTFS rápido. E o mais lento. E tem um, esse de baixo aqui é mais lento. É muito demorado. Você não precisa escolher essa opção nenhuma dessa de baixo aqui. Vai simplesmente na rápido. Para poder você ganhar tempo. E não tem necessidade de você vir aqui. A setinha é para cima e coloca na posição do rápido. E aqui você entra outra vez com a tecla Enter, Continuar. Ainda, se quiser sair, desistir, tem tempo. É só dar S que você vai saindo. Eu vou continuar. Bom, agora, só tem uma opção para você. Duas. Ou sair de uma vez, ou formata de uma vez. F, formatar. Esc, cancelar. Você vai dando Esc, vai saindo. E vai saindo até você chegar a zero e parar com o processo. Aqui é a última vez que está te avisando. F, formatar. Então, eu estou ciente do que estou fazendo. Eu vou formatar. Vou dar F. Está vendo? Letra F. Vou dar a teclinha F. Agora, um abraço. Não tem como você voltar. Agora, é só você aguardar o processo, esse processo que está aqui, depois dessa tela. Ele entra em uma outra tela e vai acontecer o quê? Reiniciar a máquina. Uma vez reiniciando a máquina, ele vai entrar no processo da instalação do restante dos arquivos. O programa de instalação está copiando os desafios. Tudo que está no CD, está passando para o sistema agora. Aqui, ó, o abraço já era. Você não tem como voltar mesmo. Se você for tentar desligar, você já perdeu parte aí do que você tinha. Então, não adianta. Para agilizar, nós vamos dar uma pausa aqui e pegar mais na frente depois que esse processo for concluído em 100%. Então, vamos lá. Obrigado.